Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Cê é campeão, pra isso eu me disponho Só te pega meu mano, hoje eu voltei e fui pra acabar seu sonho Cê tá ligado mano, vai perder pra mim E aliado pra você, hoje é o fim Porque meu mano, joga o seu corpo lá no rio Cê sabe, eu voltei a vingança, prato que se come frio E quase congelando, cê tá apanhando Porque meu mano, rima, cê não tá intercalando Vai perder a final, não vai lá pra final Porque você nem miste, você não tem um pingo de moral Sabe por que, moleque? Aqui eu faço track E sua falta de moral interfere no seu rap Mas tá normal meu mano, aqui é disciplina Mas foda-se a moral, eu represento na minha rima Boa noite família! Bataelê, 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 bataelê Aham, aham, então assim, assim Vô, 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 vô Aê, cê fala de vingança, na humildade Cê tem vingança, mas no verso não tem o V de verdade Essa que é a diferença, é a consequência Meu mano, o que eu vou provando aqui é a inteligência Fala de sonho, nessa levada Cê esqueceu do som irmão, o meu não se paga Essa que é a diferença triste Cê tá ligado que o bagulho nada muda, que moral Cê tá ligado aqui na minha levada Vou mandando a improvisada, tem moral nessa quebrada No boom rap, do rap, cê sabe que é isso Pegar no microfone e te quebrar no compromisso Essa que é a fita, o bagulho que você foi vice-campeão Não teve a qualidade de mandar boa improvisação, caralho Vamos lá família Barulho pras rimas do Borges Barulho pras rimas do L.C. O L.C. L.C. recomeça Não quero, não quero, não Sank Isso é louco, é baixa de cabeça ladrão Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pérgis MC, esse cara é básico Chamo o DJ que hoje eu te quebro nos beats mais clássicos Essa que é a diferença Cê tá ligado que você apanha e enfrenta essa consequência Bota N.W.A., bota Tupac Que hoje eu te bato, pode crer que você sim Tupac Essa que é a fita, é cara feia Bota N.W.A. os cara fala O país dele é oute, aldeia e vai falar memo Eu to surpreendendo Do beat eu to agindo Mano eu to aprendendo Que cê tá ligado, não toma corote É funk, sou memo, hoje eu que quebro no melhor Nigilo de um Scotch É isso Eeeeeeaaaaa Sorta nóis Cadê eu? Tá vendo não? Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Ae Yo, yo Cê Cê fala de DJ? Então deixa com o fighter É que eu corro igual o Flash Porque eu to gramaster Ah, cê tá ligado É assim aliado Eu nem preciso porque não Você vai ser derrotado Porque hoje eu acabo com a sua trajetória Não é ver de verdade Hoje é ver de vitória Que eu vou levar pra minha casa Não deixo na sua mão Porque isso assunto é rima Você não tem no condição O seu sonho Sabe por quê? Ninguém paga Porque o sonho de um nerd é na quebrada Nunca vale nada Cê tá ligado Meu nome vai se ferrar Porque o assunto é ideia Eu tenho pra trocar Porque meu mano aqui é muita calma Chama o DJ Mas o boy diz hoje Faz um risco na sua alma E ae família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Nasimas do LC Barulho pra cima Nasimas do Borges Vida pra ele Grita com vontade Por favor Barulho pra LC Barulho pro Borges LC 2x0 É isso? É isso Eu creio Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês Mano Pra comparecer Num evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia Mais convidados Mano vai ser sinistro Tiozão Vamos ter MCs de peso Convidados especiais Do Distrito Federal Certo? E várias atrações Pesadas aí Família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste Mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar Vai ter a explicação No evento E falando nisso Confirma a presença No evento Certo família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí Do bagulho Certo? Chegar com nós Família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia Convidados Tem